A gente começa o balanço geral dessa terça-feira com um flagrante feito pela nossa equipe. Tá vendo ali, ó? Uma idosa que corria o risco de perder a vida foi resgatada de uma encosta de aproximadamente 9 metros. O caso foi registrado às margens do córrego do Onça, no bairro Tiradentes, em Governador Valadares. Várias viaturas foram empenhadas no salvamento da mulher de 60 anos, Roberto Tomás e Hector Nascimento, acompanharam o trabalho dos militares da reportagem. Você assiste agora no telão do BG, pode balançar. Três viaturas do Corpo de Bombeiros foram empenhadas no resgate de uma mulher que, pela chamada de emergência, havia caído de um barranco no bairro Tiradentes. Os militares usaram equipamentos específicos para ter acesso ao local onde ela estava. Foi o irmão da vítima quem chamou o socorro. Foi funcionado por uma senhora que tinha caído num barranco. A princípio, não se sabe o motivo, né? Chegamos aqui, segundo ela, quando a gente cessou o local lá, segundo ela, ela tinha pulado da janela. Mas não se sabe o motivo. Foi, me chamou e falou assim, Zezinho, tem um monte de homem aqui querendo matar nós dois? Aí eu falei, você está ficando doida, não tem ninguém aqui querendo matar nós. O militar abriu caminho entre os arbustos e prestou socorro, imobilizando o local da fratura e enfaixando o ferimento. A senhora teve um corte profundo em um dos joelhos. Ela estava bem confusa também, estava com uma fratura no pulso direito e um corte contuso na região do joelho esquerdo. E estava bastante confuso. Também pela altura que caiu, pode ter batido a cabeça, não se sabe as causas aí. O irmão da vítima contou que ela desequilibrou e caiu de uma altura aproximadamente de nove metros. Agora, momento crítico do resgate, onde a senhora vai ser colocada em uma maca e levada para a ambulância. Aí sim, se é socorrida para o Hospital Municipal de Governador Valadares. Quando a gente tem um local de difícil acesso como esse, um barranco bastante íngreme, a gente teve que usar a técnica de rapel para acessar a vítima. Depois a gente utilizou uma maca envelope, tipo sked, para a gente estar fazendo a retirada da vítima e a imobilização da melhor forma possível, trazendo menos danos para a vítima possíveis. A casa fica às margens do córrego do Onça. Depois de retirada da encosta, ela foi encaminhada consciente para o hospital pela ambulância de resgate. Ainda em choque, o irmão da vítima tentava compreender o que aconteceu. Certo que ela pulou, cara, do lado de cá e foi lá para o vale, para o vale. Por pouco a gente estaria falando de uma grande tragédia aqui, né? Parabéns à nossa equipe aí, obrigado aí pelas imagens. É o Hector Nascimento e o Tomás também fez imagem aí, né? Hein? O Tomás também fez imagem aí, não fez? Os dois juntos aí, junto e misturado e abençoado. Eu sei que é um na câmera aqui e o outro em cima com o celular cortando. Ô, doutor Hector Nascimento, parabéns aí pelas imagens, ô Tomás. Parabéns aí, viu? É, a gente poderia estar falando aqui de uma grande tragédia, né? E enaltecer o trabalho dos bombeiros, né, gente? Que prontamente... Você vê, a sede do bombeiro aqui, em Valadares, para você que... Eu acho que você conhece bem o nome das russas de Valadares, está na rua São Paulo, próxima que é o shopping. Tem uma outra guarnição que fica lá na região da Vila Is, ali no São Raimundo, especificamente, né? Perto da antiga Cerâmica Bituruna. Quer dizer, o deslocamento rápido facilita, né? Que o salvamento seja feito com precisão, né? Que a pessoa já é idosa, dependendo do jeito que tem a queda, dependendo do tipo de fratura, ainda mais dentro de uma água dessa aí, ó, ixi, é, pode, corre risco de morte, inclusive. Mas foi só um susto, né? Parabéns a todos pelo salvamento aí. Obrigado, equipe, por essa reportagem aí, pra agitar o BG aqui já no começo.